Honda lança linha 160, completaça, e também tem uma novidade que acabou de chegar na Colômbia, meus amigos. Esse vídeo é pra você que gosta de ficar por dentro das novidades e o descaso com o mercado brasileiro. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tá? É o seguinte, a Honda no mercado externo tá todo vapor, é lançamento, é um modelo melhor que o outro que tá chegando, né? E aqui no Brasilzão sabemos que temos novidade, a novidade aqui no Brasil é quase zero, né? Não tem muito o que falar de novidade não. E se você tá chegando agora nesse canal, tá? Esse é um formato de vídeo único aqui no YouTube, onde que esse canal aborda todos os temas, os principais temas do dia aqui nesse canal, num único vídeo pra você, você não precisar ficar entrando e saindo da plataforma, tá bom? Você entra uma única vez e assiste todas as notícias no ambiente mais completo que você vai achar hoje no motociclismo, tá bom? E mais uma coisa, tá? Se você chegou agora, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, tá? Fazemos vídeos todos os dias às sete e meia da noite, beleza? E mais uma coisa, se você quer começar o motovlog, quer um equipamento e não sabe por onde começar, aqui na descrição estão todos os meus equipamentos, tá? Tudo aqui na descrição pra você, tudo mais chegadinho, tá? É só ir através dos links, tem muita gente que se pergunta, né? Qual é o microfone que eu uso, qual é a iluminação que eu uso, a ambientação que eu uso, tá tudo aqui na descrição, ok? E também as minhas indicações pra você, tá? Jaqueta, luva, capacete, tá tudo aqui embaixo, fechou? Beleza então, né? Vamos falar da notícia. Galera, é o seguinte, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora no site, tá bom? Vem comigo, bebê. Olha isso daqui, quebrando, já começa desse jeito, né? A versão esportiva da Honda Unicore está aqui, Unicore, não sei lá, 160 está aqui, tá? O SP-160 obtém a confiabilidade do burro de carga junto com o estilo esportivo e um preço relativamente acessível, tá bom? Burro de carga só se for nós, brasileiros, com a linha CG, que não tem nem sequer um freio traseiro e a suspensão ainda, né? É aquela suspensãozinha paralelinha, tá? Aquela dupla amortecimento na traseira. E a gente vai falar mais dessa moto. Essa moto que vocês estão vendo agora, olha que coisa bacana. Essa moto que a Honda trouxe lá na Índia. Lembrando que é uma versão de 160 cilindradas lá na Índia, beleza? Ah, mano, mas a competição na Índia... Não, meu amigo, você tem que pensar que aqui no Brasil você é feito de trouxa, tá bom? Você compra, paga muito mais caro que os indianos pagam nessa moto lá e você vai ver como essa moto é completa, tá vendo? Ó, freio a disco na dianteira, freio a disco na traseira, que coisa maravilhosa. Também tem um banquinho aqui, né? De dois níveis, padrão dessa linha. Mas olha aqui, a alça do Garupa. Também tem iluminações em LED, só as sedas que são halógenas, tá bom? Ó, a motinha é de frente e tudo mais. 160 cilindradas, tá? Deram uma amansada nesse motor. Um motor que já não tem uma potência assim, mas mesmo assim, passa a se enquadrar no BS6 lá na Índia, que é o equivalente ao Euro 5 e ao Promote M5, tá bom? E aqui, ó, como vocês podem ver, mais detalhes ao freio a disco na traseira. O nosso titã é a lona, tá? Vamos fechar aqui agora e vamos dar uma olhada, que aqui embaixo, ó, tem a foto do painel, meus amigos. Olha só que coisa bacana, tá? Vamos dar uma olhada nesse painel aqui, ó. Ó, painelzão lindo demais, tá? Esse painel aqui parece de qual moto, tá? Esse painel é praticamente idêntico ao da nossa CB300. E esse painel equipa também a moto de 160 cilindradas do mercado indiano. Meu Deus do céu! Aonde vamos parar com a nossa Titã, né? A gente já vai fazer um breve comparação aqui com a Titanos, tá? Eu acho que nem vou abrir, né? Não precisa. Todo mundo já sabe quanto que dá a Titã, o painelzinho da Titã e tudo mais, tá bom? E você, Rondeiro, deixa eu só esclarecer uma coisa, tá bom? Antes da gente dar continuidade aqui, principalmente no valor dessa moto, tá? Antes de ver algum Rondeiro, bostejar nos comentários, que nem alguns youtubers aí falam, né? Antes de você vir nos comentários e começar a falar coisas que você não sabe, falando que eu sou hater da Honda. Muito pelo contrário, tá, meu amigo? Eu critico todas as motos, eu falo de todas as marcas que têm uma conduta, no mínimo, sabe? Uma conduta, assim, errada com os seus lojistas. A Honda vê o descaso que os lojistas fazem com seus clientes e faz vista grossa. Nada a respeito, tá? E deixa os clientes, deixa os clientes, a Deus dará na mão dos lojistas que praticam o preço que eles querem. Um hajo absurdo e isso é errado, tá bom? Eu sei que tem leis que amparam os caras, mas isso é antiético demais. Não existe uma coisa dessa, tá bom? Então, mas lembrando, tá, Rondeiro, você que defende a Honda, que fala que Honda é Honda, né, pai? A Honda nem te conhece, meu amigo, para com isso. A Honda nem sabe o teu nome, você pra Honda é estatística, para com isso, cara. Você tem que defender os seus valores, você mesmo, não montador, montador não dá nem pra você, meu parceiro. Eu falo, sabe o que que eu falo? Porque eu não tô aqui pra defender patrocinador e muito menos montador. Eu falo mesmo, se você não tá contente, você tá se doendo por eu falar da marca sua, Você que é fanboy, cara, a porta da saída é ser ventinha da casa, tá? É só não assistir mais, meu parceiro, entendeu? É só não assistir mais, tá bom? Antes de você vir aqui e falar um monte de asneira no comentário, tá, irmão? Do mesmo jeito que você passa 5 minutos digitando o seu comentário, em 3 segundos eu ignoro, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, aqui, ó, eu quero saber o valor, tá? Aqui fala mais sobre as motos, tá? Olha isso, garfo telescópico padrão, tá? Configuração de suspensão monoshoque na traseira. Essa motinha que vocês estão vendo aqui na matéria que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Um disco dianteiro de pétala. Ah, um disco dianteiro de pétala, 276 milímetros e um disco traseiro de 220 milímetros. Lembrando que aqui no Brasil, somente a Honda, né? Essa categoria de 160 não tem uma moto, né? Com freio a disco na traseira, tá? Mas tem que mudar isso aqui em Honda, pelo amor de Deus. Olha o preço da sua moto, fia. Pelo amor de Deus, vamos tratar o consumidor brasileiro com mais respeito, por favor, tá? E um travão de tambor traseiro, 130 milímetros na variante, tá? De disco único. Ainda tem uma versão que vem só com disco na dianteira, tá bom? Freio a disco 240 milímetros na traseira e um tambor de 130 milímetros na traseira. 240 milímetros na dianteira e um freio a disco nessa versão que tem tambor na traseira, ok? E ela também vem com ABS de um canal, olha só. Em termos de recurso, o SP-160 recebe um console de instrumentos LCD que fornecem leituras básicas, incluindo nível de combustível, indicador de marcha, rodomando parcial, velocidade, indicador de quilometragem e tempo. Ela ganha farol e lanterna traseira em LED, embora o design do farol seja semelhante ao SP-125, até é bem característico essa linha de moto lá na Índia, que se designa aí. A Honda SP vem com 3 anos de garantia padrão e recebe um período de garantia estendido de 7 anos. Meu Deus do céu! Resumindo, a Honda SP é um veículo decente, com aparência esportiva, com confiabilidade da plataforma Unicor e com preço de 117 mil rubis indianas. Vamos ver quanto que dá esse preço, tá? Vamos dar mil rubis indianas aí de vantagem, tá? 118 mil rubis indianas, dá um total de 7 mil reais na convenção direta. E a Titan aqui no Brasil não tem nada disso, não tem um freio a disco na dianteira, muito menos um monoshoque, muito menos iluminação em LED, muito menos um painel que mostra indicador de marcha, enfim, tudo mais. Muito menos ABS, olha só que beleza, não tem ABS. E é vendida a muitos lugares a 24 mil reais. Mas é o que, né? Honda é Honda, né pai, tá? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, tá? Que não é culpa minha se você não concorda, Rondeiro. Vai reclamar pra dona Ronda, você não tem que reclamar comigo não, tá? E outra coisa aqui, eu vou mostrar uma outra notícia. Olha que coisa maravilhosa! E agora que a indignação com a Ronda cresce ainda mais. E eu tô triste com isso, não. Eu quero ver o mar pegando fogo e eu comendo peixe frito. E falando pro Rondeiro, eu avisei, tá? Olha a moto que chegou na Colômbia, meus parceiros. CB300F. Completassa na Colômbia também, tá? Olha aqui, ó. A versão aqui no Brasil que tem CBS, lá chegou a todo vapor, meu parceiro. ABSzão, a preta, linda, zica do baile, chegou lá com ABS. Lembrando que essa aqui tem conectividade com painel e também controle de tração, sem contar, né, com a suspensão invertida que deixa essa moto, ó, delicinha. Pois bem, vamos ver agora o valor que essa moto chega lá na Colômbia. 19.990.000 pesos colombianos, tá? Vamos colocar 20 milhões de pesos colombianos. Vamos ver quanto que dá na conversão direta, tá? 20 milhões. Aqui, ó, coloquei o valor exato pra vocês verem aí quanto que dá, tá bom? Ó, 19 mil. Opa, peraí, vamos colocar aqui, ó, 20 milhões então. Aí, 24.353 reais na conversão direta. Lembrando que na Colômbia também tem taxas e tudo mais. Isso aqui, né, é o valor final lá, só a gente conversando de um pra outro, convertendo de um pra outro e, consequentemente, dá 24 mil reais. Lembrando que essa moto, eu já trouxe ontem pra vocês, que o preço médio da CB300, a nossa, né, que não tem controle de tração, não tem, né, o que mais, conectividade com painel e não tem suspensão invertida, já tá num preço médio de 25.500 reais, enquanto os colombianos, na conversão direta ali, pra nossa moeda, uma conta bem de grosso mesmo, dá 24.300 reais, né? Menos de 25 mil, uma moto muito mais completa que a nossa aqui no Brasil. Esse é o nível do descaso com o cidadão brasileiro e tem muita gente que defende. Não, a Honda tá certa, tem que valorizar mesmo. Por isso que a Honda pisa e samba em cima, né, do cidadão brasileiro e tem muita gente que fala que ela tá certa ainda. Enfim, tá? Não dá pra entender, mas é compreensível porque que a Honda faz o que faz aqui no Brasil e tem muita gente que ainda bate palma e fala a Honda é Honda, né, pai? Tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo pra você. Hoje foi um vídeo mais curto, mais direto ao ponto, tá bom? Não tinha muito o que falar também, porque se eu ficar me alongando aqui, os rondeiros já vão vir aqui nos comentários, não sei o quê. Mas deixa aqui a sua opinião, o que você acha dessa movimentação da Honda lá fora. E aqui nesse canal eu sou direto e reto e eu falo com vocês abertamente, tá bom? Eu não vou ficar defendendo montadora isso aqui pra mim, tá? Só mostra pra gente o quão a Honda Brasil leva a sério os seus clientes aqui no Brasil, tá? Mais uma vez, Honda é Honda, né, pai? E se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal e compartilha pra gerar um beijo no coração e tchau!